O Rigoni é um mistério, porque assim, se você olhar o histórico e os números dele em outros clubes, mesmo no Elche e outras passagens, ele tem esse histórico de começar bem e depois dar uma caída. Mas ele mostrou que é um cara que sabe jogar. O cara tem qualidade, o cara bate bem, falta com as duas pernas, escanteio, já chegou a atuar de ala direita bem no São Paulo. E de repente, desde o ano passado, curiosamente, depois que o Crespo saiu, ele deu uma caída brusca. Era o principal jogador do time ano passado, o primeiro turno do brasileiro. Não sei se, de repente, é alguma questão pessoal, saúde de alguém na família, às vezes isso bagunça a cabeça do cara, mas o fato é que assim... Tático, você acha que não é? Então, muita gente reclama muito nas mídias, eu vejo muito nos posts do arquibancada, o pessoal falando, ah, mas ele está mal posicionado. Mas se eu olho os números, não é tanto isso, porque ele já foi colocado como ponta, segundo atacante, meio campista, em várias funções, ele não tem rendido em nenhuma. E custou caro, ainda tem essa outra coisa que a gente... Mas já pagamos? É, não, né? Pelo jeito, não. Já pagamos? Pelo jeito, não. 22 milhas, né? Mas não era mais barato? Eram 11, aí o negócio se multiplicou, não sei que tanto é isso. Ah, precisa ver também de onde saiu a notícia. Dos 11, né? Da origem. É, às vezes precisa ver se a origem da notícia é fidedigna também. Não quero colocar em questão aqui os veículos de imprensa, não é isso não. É que às vezes quem passa a informação, passou a informação certa. Se passou a informação certa, passou a errada, passou sem querer ou por querer? Sim, isso acontece muito. Mas uma coisa é fato, Sombra, eu concordo com você. Eu acho que a gente não deve fazer uma acusação, porque a gente não tem provas. Claro. Mas uma coisa é fato. No dia que o Rigoni foi contratado, o Júlio falou que era uma oportunidade de mercado. Não dá para você falar que o Rigoni é uma oportunidade de mercado por 22 milhões, né? Não, não dá. 23 milhões. Um jogador no banco ainda. A oportunidade de mercado, para mim, era no valor que foi anunciado. Aí sim, e ainda mais porque o Rigoni chegou chegando. Sim. Se o Rigoni tivesse, até hoje, jogando do jeito que ele começou os três, quatro primeiros meses, eu acho que era uma oportunidade de mercado. Aí eu acho que sim, porque aí você pode até vender o Rigoni. E até o valor mesmo de 22 milhões, se ele estivesse jogando aquilo, você até fala, não, vale.